Boa tarde a todos, eu sou o Sérgio e eu sou, estou representando o estado de Alagoas, da Universidade Federal de Alagoas, a Roseane, que é a líder do grupo de pesquisa observatório em linguagem, uso na linguagem. Ela está atualmente lá no Canadá, fazendo o pós-doutorado dela, e então eu estou líder até a volta dela. Temos três, somos três aqui para este congresso, eu falando sobre formação de professores, a Selma, que é mestranda e é professora substituta lá na Universidade Federal, tem a Rosângela, que é doutoranda, as duas fazem orientação com a professora Roseane e a Rosângela fez uma apresentação sobre literatura, cultura e ensino. E temos os meus orientandos de TCC, que fazem parte também do grupo, mas só que desta vez somente nós três e estamos, o nosso objetivo, na verdade, este ano foi estudar um pouco de teoria. Eu comecei nas minhas aulas... Ah, depois? Só a coisa do seu grupo. Ok, ok. Nós vamos chegar na hora das pessoas comentarem...